Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço ao nosso vice-presidente, deputado Vitório, que já deu abertura à nossa reunião. E prosseguindo, então, à nossa reunião. Bom dia, deputado Oscar. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa a primeira fase da hora do dia e compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1437, 2020, segundo turno de autoria do deputado Cláudio Henrique, que confere ao município de Barbacena o título de Cidade das Rosas do Estado de Minas Gerais. Indago o relator, deputado Vitório, Juntos, estão em condições de me ter de parecer. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais deputados, deputado Oscar, companheiro, amigo. Passo, então, a aparecer o nosso relatório aqui da Comissão de Desenvolvimento Econômico, aparecer para o segundo turno, projeto de lei 1437, 2020. Relatório de autoria do deputado Coronel Henrique. O projeto de lei em epígrafe confere ao município de Barbacena o título de Cidade das Rosas do Estado de Minas Gerais. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Desenvolvimento Econômico. Aprovada em primeiro turno, na forma apresentada, retorna a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 8º, D, do regimento interno. Passo à fundamentação. O projeto em epígrafe confere ao município de Barbacena o título de Cidade das Rosas de Minas Gerais, conforme argumenta o autor. Minas Gerais é o segundo maior produtor de flores do país e o município de Barbacena é conhecido em todo o Brasil, também no exterior, como a Cidade das Rosas, em função da grande produção local da flor mais cultivada e comercializada do mundo. A atividade, segundo o autor, é uma cadeia produtiva importante para o Estado que começa o plantio e abrange decoradores de eventos, artistas florais, paisagistas e uma grande variedade de atividades e produtos que movimentam esse mercado, gerando desenvolvimento econômico e social, e com grande potencial de fomentar o turismo no município e região. A floricultura envolve o cultivo de plantas ornamentais, flores de corte, usadas em arranjos e buquês, plantas em vasos, produção de sementes e bulbos. A exploração das rosas é o carro-chefe da floricultura de corte, sendo Barbacena, na região do Campo das Vertentes, um município mineiro que se destaca na produção de rosas. Anualmente, é realizada no município a Festa das Rosas para divulgar as rosas e outros produtos de floricultura, o que amplia o reconhecimento dessa atividade econômica desenvolvida em Barbacena com referência no Estado e fortalece o turismo, com a visita de pessoas de outros municípios e de outros estados e até mesmo do exterior. A produção de rosas tem grande demanda de mão de obra por área cultivada e, por consequência, para o emprego e renda para o município e região. Barbacena vende suas flores para outros municípios e para outros estados brasileiros, e parte das vendas se destina também à exportação. A exportação de plantas vivas e produtos de floricultura em Minas Gerais foi de 278 toneladas em 2021, representando um faturamento de 2,13 milhões de dólares, e Barbacena foi responsável pela maior parte dessa produção. Conforme nos manifestamos no primeiro turno, a formalização do reconhecimento do município de Barbacena como cidade das flores reforçará o título já disseminado informalmente, o que contribuirá para o desenvolvimento da atividade econômica e do turismo. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei nº 1.437, de 2020, na forma apresentada. Em discussão, parecer. Em cesto, em discussão. Em votação, parecer. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei nº 1.146, de 2023, em primeiro turno, deputado Jean Freire, que dispõe seu político de apoio aos municípios afetados por grande circulação de pessoas em virtude de bens do Estado. Na condição de relator, passa a emitir o meu parecer. Na condição de relator, nós estamos pedindo a diligência à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo para que informe que se dispõe dos dados necessários para determinados municípios, somente ocasionados por visitantes locais. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei nº 153, de 2023, de autoria do deputado Alex Santiago, que dispõe seu funcionamento de empresas especializadas em prestação de serviços de contorno de vetores de pragas urbanas e outras providências. O projeto em tela visa regulamentar o funcionamento de empresas de prestação de serviços de contorno de vetores de pragas urbanas, para tanto estabelece diretriz, definições e obrigações para quais essas empresas passaram a estar sujeitas. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o projeto de área do meio ambiente, saúde e teoria, portanto, de legalidade concorrente. Sério, o Estado autorizado, realizado a aproxão do tema. Entendeu ainda que existisse vício de iniciativa. Assim concluiu pela justiça, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma original. Por sua vez, a Comissão de Saúde destacou a vice-governante do tema e da subforma do Sistema Nacional de Vigilância, que compete na visa, normatizar, controlar e fiscalizar produtos e substâncias de serviços de interesse de saúde. Dessa forma, a agência definiu, por meio da resolução da diretoria colegiada 622-2022, as condições gerais para o funcionamento de imprensa precisada na prestação de serviços de controle de vetores e pragas urbanas. A referida comissão optou por texto do projeto que está em consonância com a citada resolução. Jogou, entanto, necessário modificar o artigo 7 do projeto que define quais profissionais estabilhados para a prestação do serviço por sua competência. Acaba apontar e concordamos com os apontamentos das comissões procedentes, inclusive com as emendas apresentadas pela Comissão de Saúde. julgamos ainda pertinentes dar nova redação em inciso 3 do artigo 5, para dar obstruído à definição de empresa especializada e restringir a atuação de empresas sem finalidade de controle de pragas. E é disposto, somos, pela aprovação do projeto de lei 576-2023, em primeiro turno das emendas 1 e 2 da Comissão de Saúde das emendas 3, 4 e 5, a seguir apresentada. Em votação, para receber os deputados que aprovam, em discussão, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovam. Projeto de lei 667-2023, de autoria do deputado Tiago Cota, que institui o selo amigo do turismo de ambos os estados e da outras providências. A matéria, no estudo, visa instituir o selo amigo do turismo do estado, nos termos de proporção à condecoração, objetivo de reconhecer pessoas jurídicas e proprietárias rurais, que contribuem para o desenvolvimento do turismo. Em sua justificação, o autor argumenta que o projeto pretende criar instrumento de reconhecimento para a empresa e a propriedade rurais que apoia o turismo em forma de fomentar o emprego e a renda no estado. Em sua análise prévia, a Comissão de Justiça entendeu que a matéria está no escopo da iniciativa de membro deste poder. No que é típico dessa Comissão de Desenvolvimento Econômico, ressaltamos que a atividade turística já é de grande importância para a economia do estado e que ainda tem grande potencial em desenvolvimento. A iniciativa de encontrimento, em seu texto original, tem por finalidade de reconhecer empresas e proprietários rurais que desenvolvem atividade turística no estado e que é elogiado. De forma de incluir a possibilidade da concessão do selamigo turístico a pessoas físicas, bem como proceder o profissionalmente da redação legislativa, apresentamos o substitutivo número 1. Somos, pela aprovação do projeto de lei 666-2003, na forma do substitutivo número 1. Em discussão, aparecia. Em votação, aparecia. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação por oposição que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 595.975, de 24, em turno único de autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, que requer a formulada de voto como interlação com o supermercado Meu Prata, pelo apoio de incondicional na Expo Cachaça 2023, cedendo o espaço do turismo e gastronomia, onde foram divulgados os produtos deste time. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, os pareceres de redação do projeto final de lei, os projetos de lei 3863 e 4.091, 23 e 3.383, 22. Em discussão, os pareceres. Encerra a discussão. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa a terceira hora da fase do dia, acompanhando recebendo a discussão e votação por oposição das comissões. Engalho, deputado Oscar, deputado Vitória, se desejam apresentar alguma proposta, fazer uso da palavra, deputado Oscar, deputado Vitória. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratividade, encerra os trabalhos. E aí Obrigado.